Que maravilha, Senhor, estar aqui, sentir-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e vinho ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Pelo vinho e pelo pão Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito seja Deus para sempre